E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Sir do canal CJ Porto Tec e hoje, nessa tremedeira que vocês estão vendo aí mesmo, tá complicado hein? Hoje eu vou fazer para vocês aqui um vídeo muito interessante, eu tô aqui com o Note 7, rodando a MIUI Global, tá? MIUI 12.0.1 e o que que acontece, jovens? Eu vou mostrar para vocês hoje como vocês podem ter alguns aplicativos da MIUI 12.5 aqui na sua MIUI Global, isso aí é bem interessante, tá? Então, de mais nada, já desce aí, já dá o like, inscreve no canal, hoje eu vou mostrar um aplicativo muito interessante, muito bom, se esse vídeo der uma quantidade boa de likes e visualização, eu passo para outros aplicativos, tá joia? Bom, vamos lá, primeiro que eu vou fazer é a MIUI, a MI Launcher, não é mais alfa, agora é a MI Launcher oficial da MIUI 12.5, tá? Lembrando que esse vídeo aqui, se você tiver bootload bloqueado, você pode fazer isso, tudo tranquilo, tá? Então, primeiro nós vamos instalar a MI Launcher Alpha, a MI Launcher, eu tô acostumado a falar da MI Launcher Alpha, então é alfa, tá gente? É a MI Launcher mesmo, agora é ela mesmo, tá? Então, aqui eu vou dar a permissão para a instalação, tá vendo que todos os meus aplicativos ainda estão nativos, ou os aplicativos aplicativos originais, vamos instalar ela aqui, instalada, ela vai pedir uma permissão, permitiu, beleza, vamos lá, vamos sair fora aqui, vamos ir para ela lá, papel de parede lindo, né? Fala sério. Bom, configurou aqui tudo bagunçado, porque esse smartphone aqui, eu vou explicar para vocês, eu tô até com o Magisk ali, só que deixa eu explicar uma coisa, não tem root, tá? Você pode ver aqui, é porque eu restaurei uma, eu restaurei, tá vendo? Não tá roteado, eu restaurei um backup da minha Mi Cloud, para quem você não sabe como fazer backup da Mi Cloud, eu vou deixar o vídeo aqui no card, aqui ou na descrição, que cara, é muito útil, tá? Vamos ver a Launcher, vindo aqui nas suas configurações, nós já temos aqui, né, tamanho do ícone, onde a gente pode mover aqui o tamanho do ícone, ordenar item dos recentes, pode colocar o item em formato card, deslocar prévio de apps, tá? A gente tem aqui, ó, onde a gente pode, não tá no modelo novo ainda, mas a gente vai aprender como fazer isso, tá? Então, você pode ver aqui que não tem nenhum aplicativo embaçado, que eu não abri nenhum ainda, que esteja embaçado, no caso aqui, a galeria vai estar, vou dar permissão da galeria aqui, só pra mim poder abrir ela, tá? Pronto, galeria aberta e quando eu for, ó, embaçada com o ícone de privacidade. Certo, jovens? Beleza, agora, uma coisa que a gente pode ver sobre a Mi Launcher Alpha é a sua fluidez, tá? Ela é muito fluida, muito linda, tá? Ah, sim, mas eu não tô vendo diferença. É, é, tem diferença. Dá um exemplo, vou excluir esse aplicativo aqui, ó, presta atenção no, na animação. Mudou a animação agora, e pra criar pastas, a animação também, ó, o íconezinho entra, pra criar a pasta, tá vendo? E fora essas outras coisinhas, você vai lá nas configurações da Launcher, os ícones aqui também ficaram mais transparentes, tá vendo? Ficaram mais transparentes, quando você vai ordenar os cards aqui embaixo, ficaram arredondados, aí a gente já tinha também, tá? Os nomes das pastas no canto esquerdo aqui, bem bonito, bem charmoso, eu acho bem legal, cara. É, algumas coisinhas aqui e ali, cara, que modificam a sua, a sua room e deixa seu celular bonito, cara. É sério, tá? E, beleza, então, é, você tenta instalar, não deu pra instalar, você vai desativar as atualizações, desinstalar as atualizações das Launchers, que você, às vezes você já tá usando a Mi Launcher Alpha, e você vai instalar essa aqui. Aí dá ruim, não instala, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em configurações, aplicativos, gerenciar apps, aqui você vai buscar por Launcher do sistema, aqui, e aqui você vai desinstalar as atualizações, e depois instalar esse APK aqui, tá? Cara, tá balançando muito isso aqui, essa mesa tá balançando muito. Certo? Então, esse aí é um módulo. Fechou? Muito bonito, muito prático e funcional, cara, uma delícia essa Launcher aqui, tá? Bom, galera, então é isso aí, Mi Launcher Alpha, top, tá? Bonitona. Mi Launcher Alpha não, Ciro, corri de novo, pelo amor de Deus, Ciro, você tá doido? Mi Launcher da MIUI 12.5, aqui na MIUI Global, funcionando linda, tudo maravilhosa, Ciroza, tá? Quem gostou, deu like, inscreve no canal, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau!